No final de semana, dobradinha com muito tempero. No açougue, Fernando usa a criatividade para não gastar muito com a carne bovina, que anda com preço indigesto. E a gente escolhe, eu quero comer isso por dia, eu levo isso se der, se eu puder, se não, mas o normal é carne e frango mesmo. Mas essa estratégia de comprar só um pouquinho de carne toda semana não está sendo uma boa ideia desde os últimos 10 dias. É porque os frigoríficos estão repassando reajustes diariamente para os açougues. A gente compra a carcaça e recebe aumentos diários, em centavos, mas são diários. Então praticamente de 4, 5 dias no máximo, a gente tem que parar e repassar, porque a gente não suporta. A picanha já beira aos 60 reais o quilo, contra filé e alcatra quase 37 reais. E se a gente vai para as carnes de segunda, como o músculo, a 100, patinho, estão todas acima dos 25 reais. E não pense que os donos de açougue estão saboreando esse aumento de 5 a 6% nos últimos 20 dias. Todos têm essa dificuldade, querem fidelizar os seus clientes, querem oferecer um preço melhor e ficam segurando o preço. Mas até onde dá? Chega o momento que ele não tem como segurar e ele tem que repassar, senão não cobre os custos dele. O pecuarista também não está 100% feliz. Milho, farelo de soja e outros insumos, além do bezerro para reposição, estão mais caros, o que aumenta o custo de produção. Mas as exportações são as que mais contribuem para a disparada da rouba. Quanto maior o consumo lá fora, maior a pressão dos preços aqui internos. Então a gente teve esse desajuste. No ano passado a média foi 150 reais a rouba do boi. E esse ano a gente está chegando agora em torno de 230, 240, tem comercialização até de 250 reais a rouba. Então, qual seria a alternativa para economizar? Frango, peixe e ovos podem ser a saída, já que a carne suína também subiu de preço. A Nathiele, que é salgadeira, diz que aproveita promoções e faz estoque. Como eu trabalho com salgado mais recongelado, nas promoções compra um pouquinho mais, faz e congela. E sinto em dizer, mas não tem previsão de baixa. Pode ser que com a redução do consumo, os preços até se estabilizem. E se você não abre mão de um churrasco, hora de contar com as amizades. Só se reunir os amigos, cada um leva um pouquinho, a gente faz um esforço e faz às vezes.